A escassez de água é um problema global e com o intuito de conscientizar as crianças sobre a importância de preservar nosso planeta, em especial a água, o Departamento de Cultura de Pato Branco organizou o espetáculo A Procura da Água. Alunos das escolas públicas e privadas participaram da iniciativa. A gente acredita muito que o espetáculo do teatro, principalmente, ele age na formação de plateia, na criticidade das pessoas. Então, nada melhor do que trazermos as crianças, começar desde criança, esse hábito para que isso se torne uma cultura pertinente do nosso município. O espetáculo criado no final de 2014 narra a história de três crianças que embarcam em uma aventura através das páginas de um livro. Nessa história, eles exploram um lugar desprovido de água. Ele surgiu da necessidade de trazer juntos educação e cultura, ensinar divertindo. É um espetáculo que rodou três estados do Brasil com essa temática de preservação, unindo educação e cultura, porque eu acredito piamente que a gente forma uma sociedade através desses dois pilares, sempre, educação e cultura. Embora a questão da água seja um assunto sério e importante, as crianças tiveram a oportunidade de aprender de maneira divertida. Elas perceberam que esse líquido, muitas vezes subestimado, é essencial para a vida e sem ele não podemos sobreviver. Além disso, compreenderam que a água está presente em quase todos os aspectos de nossas vidas. A gente precisa se hidratar bem, daí a gente tem que fazer um monte de coisa com a água. Para nós beber e para os animais beber. Para os artistas, a experiência de compartilhar conhecimento e levar alegria por meio do espetáculo é algo único. Você vê os olhares ali, brilhando, eles assistindo, eles interagem, conversam, batem palma, gritam, participam. Sensacional mesmo. Para nós atores, um dos maiores presentes é receber esse carinho do público, é receber essa atenção, é o que nos motiva. O nosso combustível diário para cada apresentação é ver esse sorriso, a interação das crianças com a gente. É incrível. O espetáculo será realizado até a quarta-feira, com sessões às 9h15 da manhã e às 2h15 da tarde. É aberto ao público e totalmente gratuito. O senhor Luiz Faldo, o senhor um tanto quanto...